Em Mães, o Empreende Mais de hoje traz o negócio de mãe e filho. Não é exatamente mãe pra filho, ou é isso que eu vou perguntar agora. Quem tá no nosso palco com a gente é a Rosana. Rosane, pessoal. E o Alexandre. E além de ser uma coisa bonita de família, negócio delicioso. Eles são donos da Moca Band. Vocês são da Moca, é claro. Somos. Vocês sabem que eu tenho ido muito pra Moca. Amém. Ou vocês também chamam a Moca de Bronx? Não, não. É, mas vocês sabem que a galera chamam de Bronx, né? Tá vendo como eu tô ligado? Conheço aquela galera lá. Lá na Moca eles inventaram essa história de vender cinnamon rolls. Parece meio metido, assim. Mas tá todo mundo consumindo isso já. O nome é americano, mas já tem um jeitinho brasileiro, né? Total. Que é aquela marros com bolinho com canela. É, tipo um rocambole. Como um rocambole. Obrigado, obrigado, obrigado. Então sejam super bem-vindos ao meu lado. A gente vai esperar aí. Não tô ouvindo só rocambole de canela aí. Muito pelo contrário. Vocês inventaram muito. Quem começou a fazer? Você ou sua mãe? A gente fez juntos. Juntos? Porque eu tive vontade de comer. Falei pra ela, mãe, você me ajuda a fazer aqui? Porque não tinha nenhum lugar pra vender em São Paulo. Aí eu quis comer e fiz em casa na pandemia. É uma coisa assim. Bem, na verdade, eu queria fazer uma rosquinha de coco. Mas aí... Ele falou que você não tava enjoado. Não, não, vamos fazer de canela. E eu, que era dona da massa, perdi totalmente a massa pra ele fazer lá o recheio. Então essa primeira vez que vocês tentaram, não era pra vender. Não, era só pra você. Era pra você degustar. Exatamente. E pelo visto ficou boa. A gente fez três vezes pra degustar. A primeira não ficou boa, isso. A primeira não ficou aquela coisa louca. E aí, deu certo. Vocês pegaram o gosto. Alguém provou, falou assim, por que você não vende isso? Como que isso virou o negócio, Rosane? Não foi alguém que provou, foi ele. Um dia chegou pra mim e falou assim, mãe, vamos vender isso? Porque a gente comeu várias vezes. Por quê? Porque ele tava em época de 20 anos. Tinha acabado. Tava na época do estágio. E aí a pandemia aconteceu. Você tava sem emprego nessa... É. Sem colocação nessa... Exatamente. A pandemia aconteceu e aí ele perdeu... Não tinha colocação, ele queria trabalhar. E ele ficava o tempo inteiro no videogame. Aquilo tava me dando uma agonia. Aí eu... Preocupação de mãe. Corretíssima. Aliás, isso é 2020, assim? Isso. Você tinha quantos anos? 20. 20, justamente. É, tira disso. Aí qualquer coisa que ele falasse, eu ia falar, vamos. Topo, topo, topo. Vamos fazer, vamos fazer. Aí a gente foi distribuir no prédio. Fizemos, né? Aquela degustação. Tipo que a Glenda tá fazendo agora. Exatamente. Ela tá fazendo agora. Ela tá degustando. Numa cara de pau. Numa cara de pau. Por isso que eu dei a subidinha. E esses primeiros que vocês fizeram, Glenda, tá gostoso? Delícia. Mas esses primeiros que vocês já estavam vendendo ou era só pra... Não, fomos só... Era teste. É, não. Vamos fazer o nosso propaganda, né? Pra divulgar. É, lógico. Pra divulgação. Ele fez um flyerzinho. A gente fez um flyerzinho, distribuiu no prédio pra divulgar e dessa divulgação surgiu a primeira venda. Sim. Aí no dia que a gente fez a primeira venda, a gente criou também o Instagram e aí começou boca a boca, família. Uma coisa é vocês fazerem de meio de brincadeira, meio de prédio. Aí é outra coisa que vira realmente um negócio. Como é que deu esse salto assim, Rosane? Vocês começaram a fazer direto? Eu falo assim, que quando você se propõe a fazer alguma coisa, vai chegando, você precisa dar o passo. Porque as outras coisas... Quando você joga a energia... Aí o pessoal começa a ligar pra ele pra fazer um café online, lá, como é que é? Então a gente começou a vender... Que café online? Pandemia, todo mundo trancado em casa, não existiam mais eventos presenciais, não existiam mais eventos físicos, só eventos online. Aí a gente recebeu uma ligação de uma empresa grande pra fazer um evento online. Então a gente tinha que, de repente, assim, a gente começou a vender, de repente a gente tinha que entregar em 150 endereços no mesmo dia. Ah, que legal. Lembra? Teve muito isso. As pessoas recebiam os produtos em casa, faziam conexão e faziam festa online com os produtos, cada um com os seus produtos. Aí virou um negócio. Aí a gente nem tinha CNPJ na época, assim, porque a gente tava bem... É, você entende. Vendo aí e vendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram. Aí a gente teve que abrir um CNPJ pra poder faturar, pra fazer tudo certo. Aí eram só vocês dois? Era só nós dois. Só vocês dois na cozinha? Só nós dois. Deixa eu só perguntar uma coisa. E nessa época não tinha uma cera, hein? Era na mão. Era na mão. Olha só que legal. Agora, como é que é trabalhar mãe e filho juntos? Porque não é fácil, não. Porque às vezes a mãe fala uma coisa, o filho não concorda muito. Fala aí. Fala aí, Alê. Senhora, mas assim, em particular com a minha mãe, como ela só dá risada, ela faz sua dincerol. Tem que deixar mais só dar risada? Agradece. Tem aquela mãe brava. Fica leve, o Beto fica leve, é bem mais legal. É assim, é bem tranquilo, bem tranquilo. Mas se tiver um conflito, quem ajuda quem ali? Já teve duas, duas vezes que eu me lembro que a gente tá junto trabalhando. É brava? É brava? Não, ele é brava, né? Não, ele é brava, né? Quem sorri muito, ele fica brava, fica bem brava. Então, aí, teve vezes que ele ficou meio bravo, assim, em alguma coisa que ele falou comigo, aí eu fecho a cara, aí depois ele vem pedir desculpa, é tão bonitinho. Mãe, não queria ter falado assim, assim, é muito legal. Só que ela é a mãe que chega e fala, se não me pediu só, só ver rapidinho, olha a variedade aqui, Glenda. Hein, Zeca? Quando a mãe dá bronca no filho, fala Glenda, Oslo, Vesquim. Ela, eu, meu nome é Alexandre, mas ela me chama de Júnior. Salgado, é isso? Isso mesmo. Exatamente. Perdo. Exatamente, exatamente. Ó, vocês merecem. Vocês merecem, ó. Quanto é o que você vai fazer? No aviãozinho, eu tenho que dar parabéns a você, Alexandre, brigadão por ter vindo aqui. Obrigado, Zeca. E vocês estimulem mais gente a ter negócio de mãe pra filho, de filho pra mãe e ser bem sucedido. Precisa acreditar. Precisa acreditar, totalmente. Parabéns mais uma vez pra vocês, brigadíssimo. Adorei vocês, parabéns. Que maravilha é isso, né? Você é um privilégio poder trabalhar.